Música Nossa, fica sabendo que você não é inscrito no canal ainda Se inscreve aí mano, na moral Por favor, sério, eu preciso Não tem ninguém De mim Opa, já vai Oi meu bem, hein Olha aqui, presta atenção, eu tô certo De mim Dá pra esperar? Eu tava pensando, a gente sai O que vocês estão fazendo? A gente tá investigando os namorados Não é nada de errado, a gente só tá preocupado com a opção Ah, interessante querer entrar nisso também Eu tô no tédio há tempo demais Precisa perguntar algo e meter na vida dos outros parece uma boa opção Eu te criei muito bem Para ser gay Não faça desistir não, por favor Isso é medo de descobrir algo primeiro que você? Não, isso é ter medo de não ter outra opção a não ser furar meus olhos Eu tô fechando Que exagero, viu? Enfim, como você pode ver aqui neste gráfico Os nandinhos estão muito estranhos desses temas Parece que eles brigaram e não foi qualquer discussão Desculpa, vem cá, quem foi que desenhou essa atrocidade? Foi eu Qual atrocidade? Eu quis dizer perfeição Olha essas linhas totalmente artísticas Você é um talento puro, meu amor Eu amei Vamos continuar, né? Nandinho tá estranho Caraca, ele ao menos tentou se esforçar Você não vai acreditar Ai, obrigado, Cookie Sabe, eu me esforcei muito O quê? Tá, sim Nandinho tá estranho Normalmente quando eles brigam Eles saem juntos pra se resolver Só que dessa vez eles não saíram E estão afastados Olha aqui, eu não sou de ser fofoqueira E nem de ficar vigiando os outros por aí É bem notável que eles estão tendo uma DNA Então a gente pensou em ajudar Não é genial? Vamos meter em algo que não fomos chamados Onde provavelmente não vão querer a nossa ajuda Então nós vamos ajudar mesmo assim Pra algo muito errado dando no final Genial! Vamos ajudar Eba! Nossa, eu senti uma pintada de mentira Pontada Pontada de mentira Pois é, totalmente verdade Eu amei a ideia Por onde começamos? Eu acho Que a gente deve fazer uma averiguação no local Eles estão na cozinha agora Mas a gente tem que ser discreto, hein? Eles não podem desconfiar Isso, temos que ser furtivos Como um ninja Me sigam! Niniin! Tudo errado Olha só que desgraça! Ai! Acha que daqui dá pra ouvir eles bem? Olha, eu acho que sim Cala a boca, idiota Ele vai ouvir Ai, desculpa Eu vou espiar um pouco Sai da frente, Nanj Eu tô querendo ouvir Pera Viu alguma coisa? É, sim Eu vi o Nanjoon em Ultra HD Ai, que calafrio que dou agora Quer que eu desligue o ar? Sinceramente, você não falou nem um pouco discreto Quem foi que fez barulho, hein? Era pra ser furtivo Não fui eu! Olha aqui Não tente usar isso contra mim Ai, foi o Jungkook que saiu derrubando tudo Não me ouvir, eu sou um ninja Você que fala outro demais Ele é uma ova Aposto que você acha que o sobrenome do Kakashi é sensei Gente, para de pregar por causa de abacaxi Meu Deus, o que eu fiz? Eu deveria ter ido pra faculdade É lamentável Claro que não O nome dele é Kakashi, né? Eu não parei minha leitura pra isso O sobrenome sua antacéfala Mesma coisa Eu vou cuidar da minha vida Eu tenho mais do que fazer Ótimo E agora? Agora a gente vai ir pro plano B Não temos um A A gente tem que pensar em algo Ah, Yongi! 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 Dizem que se você ignorar a sombração Ela vai embora Mas pelo jeito estavam errados O que foi? Precisamos da sua ajuda Oi, meu gatinho favorito Meu moranguinho Ah... Sai da frente! Ajuda a gente, por favor Nós precisamos de um gênio Ih, você é o maior gênio daqui Me elogiar não vai facilitar o caminho O que eu ganho? Como assim? Se eu ajudar o que eu ganho com isso Ah, Yongi! Eu... Falando tudo errado aí Mas... Mas... Tá... Eu... Eu te faço umas duelas de mortandiche Quer dizer... Meu Deus do céu! Como é o português? É, meu filho? Tá com medo de quê? Olha a cara desse bicho É só um neném Se eu ajudar vocês Eu posso pegar meu lanche E voltar a assistir meu programa Tá falando do pororô? Documentário animado de pinguins Então faz, pode Agora ajuda Tá O que vocês querem? Os danjins vão se separar E eles vão brigar muito E muita coisa ruim vai acontecer O que? Tá brincando, né? É Eu exagerei Que susto, garoto Deixa eu acreditar que o mundo vai acabar A mochinha assim não ajuda mais O mundo vai acabar! Ah, para de gritar! Ai! O mundo vai acabar! Ai, vai acabar! Isso mesmo Algo me parece suspeito Será? Mas o Nand Brigado realmente parece o fim do mundo Vamos descobrir o que houve E o pororô, diga o comentário dos pinguins Ele pode esperar Vamos salvar os Nandim! Isso! Pronto Isso tá perfeito Claro, foi você que fez Tá com a coisa mais linda O Nandim vai amar com toda certeza Obrigado, Kuki E agora a gente só precisa entregar ele pro Jim E dizer que foi o Nand que fez Vamos escrever uma cartinha também Bem romântica Você escreve Peraí, mas eu não sei escrever cartinha Que tal? Você escreve E eu dou a pãe moral Dio, eu já fiz o sanduíche Você fala coisas tão fofinhas pra mim Não é possível que você não consiga escrever um texto O Nand escreveu isso pra mim? Desde quando ele não sabe português? Eu avisei É, é O Nand O Nand tava com a mão tão cansada de fazer o sanduíche Daí ele Perdeu a capacidade de escrever Então Você vai comer ou não vai? Ele fez com tanto carinho Vai fazer despeita? Parece bem algo que ele faria mesmo Ele acha que vai me ganhar com comida? Provavelmente sim Se caso eu sobreviver depois disso aqui, né? Parece que passaram por cima disso com um rolo compressor Ah, e o Jimmy teve Digo O Nandinho teve um trabalhão Você deveria considerar pelo menos o trabalho dele, né? E também Se você não comer, eu comi Sai de perto da minha comida Eu comi Hum Tá uma delícia Você cozinha muito bem, Jimmy Pelo amor de Deus Eu não sou burro Tava tão na cara assim Primeiro O Nand não seria capaz de fazer um sanduíche como este Horrível Porém muito gostoso E ele sabe português básico Conhecer é com C e não com S, John Woo E quando ele escreve algo pra mim Ele vem recitar Ah, não, não Jim, Jim, olha só Ele pediu, ele pediu pra gente fazer isso pra você Porque ele tá montando uma surpresa muito maior pra você E pediu pra gente te distrair Isso, te distrair Como assim surpresa? Eu já pensei ter deixado claro que eu não quero ver a cara dele Ah, eu nunca vou perdoar aquele canária Young, então Fudeu Mudança de plano Como assim, Jimmy? Pera Bem, isso não vai dar certo Ah, vamos, fala logo A gente sabe que você é um péssimo mentiroso E que ninguém esconde nada de mim Bem, vai Fala, você falou mal da aparência dele ou da comida? Já sei Você falou mal de Super Mario Na verdade, foi quase isso Ah, então eu já sei o que é Você com certeza disse que o Luigi é mais legal que o Mario Não, melhor Você disse que o Luigi é o Mario verde Nossa, não, Jim Mas você é muito incompetente mesmo, hein? Que? Não, deixa eu falar Jimmy, fala de novo, eu não entendi nada Não, não precisa falar algo que já tá óbvio Pensando bem Eu acho que você fez foi coisa pior Sabe o que eu acho que você fez? Eu mereço o que, Pera O que eu fiz? Abortar missão Não grita, caramba É meu ouvido Eu acho que você Hummm Você com certeza fez algo muito ruim mesmo Ah, sério? Essas teorias são realmente interessantes Mas agora eu posso falar o que aconteceu? Desculpa Vocês vão ter que fazer eu não criar uma surpresa pro Jim Mas eu tenho que avisar que provavelmente ele vai apanhar no meio do processo O Jim tá meio bravo Eu vou matar esse travaceiro Você tá falando sério? Não preciso falar, cara Eu já disse que eu já sei o que você fez Tô nem aí Você disse que a opacação fez Não Na verdade a opacação é extremamente fofa Mas eu não venho ao caso, eu não fiz nada A não ser que ser inteligente seja algo ruim Caso contrário, eu não fiz nada pra ele Depende de como você usou essa inteligência Foi pra ofender ele Porque o Jim Hian é sensível a críticas que ele não quer ouvir Bem, eu só usei ela pra ganhar um jogo Ele que não sabe perder Eu tô falando muito sério Vamos nos encontrar na sala Eu disse, era isso mesmo Quem mandou você fazer isso? Todo mundo sabe que o Jim odeia perder A opa não é isso, eu sou melhor que ele Ok, vamos pra sala E pra onde? Yonggi, e você que ficou parado aí e não fez nada Eu descobri tudo sozinho Aham, tá bom então, vem A gente já volta, fica aí Pra onde a gente vai? Opa, oi Jimmin, oi Django E... Oi Day, oi Guinho, oi Nan Nan? Seu salafrário! Ô, segura ele! Django, segura ele! Peguei Ai, não me bate! Nanjoon, o que você tá fazendo aqui, Swanto? Eu mandei você ficar E desde quando tu manda ele? Me solta, moleque! Eu quebro esse nariz! Não, o nariz não! Por que você seguiu a gente? Porque eu quis! Vocês estão armando contra mim! Vocês dois comem não mesmo, hein? Dois cabeçaduras! Vocês que se meteram no meio, eu só vivi o que vocês estavam juntando E eu não tenho escolha! Kinyang, volta pro quarto, por favorzinho, enquanto a gente conversa com a mãe Isso não funciona comigo! Ahahah! Tu bateu nele, você bateu nele! Batei sim, e vou bater em você agora! Tá gritando comigo por quê? Cadê o respeito? Sumiu, caralho! Ninguém bate no meu neném! Esse é o meu quarto da minha vida! O resto do norte me solta! Gente, não acredita que eu continue a sua direção! Tira ele! Eu não queria na casa errada, desculpa! John Rossuc, vem aqui! É agora que o bebê chora e a mãe não vê! Django, para de montar o macho alto e desce o Dindai e se a missão cumprir! Vocês são um bando de selvagens! Tira ele daqui, cara! Joga ele no quarto! Nossa de mim, você tá fazendo um fofo agora? E é mesmo, sua bicha falsa! Coisinha maldita, você e o seu namorado maluco! Coisinha! Segura meu sapato! Que? Ai! Isso aqui tá com uma plena paz quando eu sair! Rossuc, vem ajudar! Ok, é minha hora de brilhar! Pessoal! Pão de queijo! É sério? Na verdade eu tô com fome mesmo! Me dá! Vai todo mundo tomar no cu! Meu pão de queijo! Acredite! É melhor assim! Ok! Reunião! Vem, vem, vem! Eu que? Pera! Eu vou até ficar sem pão! Eu também! Se vira! Eu que? Tu fez alguma merda, deu ruim aí e tá puto com você! Tentamos ajudar, mas eu não tô afim de levar um Roller Rolls de presente! Só com você, meu amigo! Boa sorte! Ele desistiu tão fácil assim mesmo! Eu tô muito confuso! Ah! Mas vocês não fizeram literalmente nada, vão se brigar! Vocês que não fizeram nada! Eu e o Django fizemos sanduíche e escrevemos uma cartinha romântica pra ele! Por que ele tava tão bravo daquele jeito? Ah! Não deu muito certo! O Django não sabe escrever! Eu sou um artista incompreendido! Django, sua letra é um garrancho! Artista incompreendido! Até mesmo artistas incompreendidos sabem escrever, Django! Aposto que você trocou o C pelo S de novo! Ah! Então! Olha aqui! Podemos colocar no meu problema, agora o Jin quer me matar! Que exagero! Isso! Porque você não viu ele quase garrando no meu pescoço! O que foi que você fez dessa vez? Nada! Ele só não sabe admitir que tá errado! Eu sugiro que você leve ele num restaurante e que leve flores e que admita que roubou no jogo e depois leve ele pro motel e... Tá bom! Não precisa citar isso! Desculpa! Eu me empolguei! É que eu lembrei de algo que o Django fez e eu gostei muito, sabe? Talvez o Jin também goste! Espero que você esteja falando do restaurante! É! Restaurante sim! Talvez seja uma boa ideia! É! Vai que você aquieta ele na faça do ódio! Osuki? Eu tô falando da comida, sua anta! Disse você acaba quando come! Leve ele à força! Tá comendo aquele estômago e ele fica mansinho! Ok! Eu faço por quê? Pronto! Ah! Que coisa horrorosa! Assim tá melhor! Da onde você tirou essa fita? Do nariz! Que? Assim! Isso foi muito aleatório! Gostei! Ok! Vamos! Mãos à obra! Vai te matar a fera, Nanju! Que? Osuki! Osuki! É... Amor? Vai embora! Como você espera que eu leve isso pro restaurante? Hum... Eu tenho uma ideia! É... Então... Tudo bem? Tudo ótimo! E vai ficar ainda melhor quando você me soltar e eu puder finalmente enfiar esse garfo no seu cu! Eu acho que não foi uma boa ideia! Não achei! Eu achei uma ideia maravilhosa! Confusão e comida! Minhas coisas favoritas! Só que eu acho que eles são meio longe! Eu tenho certa impressão que estamos chamando a atenção! Por quê? Só porque estamos com um cara amarrado pro restaurante e estamos filmando um ex com um binóculo na mesa do lado! É... tem razão, não tem nada de estranho nisso! É verdade! É... eu ia te soltar pra você comer, mas agora estou genuinamente com medo de parar nosso vital no fim do dia! Amor... Você sabe que eu nunca machucaria você! Tô com um mal crescente e medo! Ai meu Deus! Qual é? Ele tem 200 GQI! Ele não vai cair! Eu vou arriscar! Eu não acredito que você me arriscara pra ver isso! Hum... eu quero te beijar! Nossa, ele é tão direto! Que tipo de novela é essa? Sério? Sim... Então... isso significa... Eles vão beijar! Eu vou me matar! Significa... que você... admite que eu tava certo? Ah... Seu! Eles vão se matar! Eles vão se matar? Você sabe que eu tô certo! Admiti logo! Paro com isso! Eu não vou fazer o que você quer! Gente, tá todo mundo olhando! Calma gente! Eles são assim mesmo! Tem o nosso disfarce! Que disfarce? A gente tá inteiramente na mesa do lado e o John conta gravando com a porcaria do fight ligado a meia hora! Tá ligado? Por que ninguém me avisou? É... talvez isso não tenha dado muito certo! Definitivamente! Olha! Eu era tão boa e você estragou tudo! Eu só queria que você jogasse comigo e não que eu me humilhasse! Meu Jesus Cristo amado! Isso tá ficando cada vez melhor! Oh, calma! Eu não te mirei! Eu só fiz pensar um pouco antes de agir no jogo! Não precisa chorar do senhor! Eu paro de chorar se você se desculpar! Por licença! Está tudo bem por aqui! Oh! Dá licença! Você tá na frente! Quem? Sai da frente! Tem gente querendo assistir aqui! Depois dizem que querem ser discretos! Tá tudo bem sim moço! É só uma conversa! Ignora quem são! A gente nem sabe quem são! Tudo bem então! Mas se vocês continuarem incomodando os outros clientes eu terei que pedir que vocês se retirem do restaurante! Me desculpe! Não vai acontecer de novo! Oh moço! Você consegue me trazer uma pipoca ou um salgadinho? Trago sim senhor! Qual deseja! E eu vou quebrar o pescoço de vocês na frente de todo mundo! Ah! Mas eu não fiz nada! Quem tá reclamando da gente? Ah! Aposto que foi aquela velha ali! Olha só como ela tá olhando pra gente! Ô sua velha! Cuida da sua vida! Vai tricotar um gol! Trigão! Senta aí! Fica quieto! Meu Deus! Que vergonha! Pode ser um micão! É mal bom! Que gosto hein! Amor quer um pãozinho? De onde você... Quero! Ah! Sinceramente não dá pra ser despercebido com eles do lado! E nem é porque a gente é famoso! A gente tem um charme especial! O que você tá fazendo na nossa mesa? Mas agora a gente vai demorar! Vem roubar a comida de vocês! Tchanko! Sai daqui! Ai tá grosso! A gente definitivamente vai ser expulso daqui e eu vou definitivamente expulsar vocês de casa! Olha, eu acho que você deve aceitar que o Neonjoon ganhou, Jin, pelo bem da nação! Isso tá ficando chato e eu tô com medo de ser preso! Tá vendo? Deixa essa velha ligar pra polícia pra ela ver! É! Você mesmo, sua susa! O demônio que tem em você fez curso com o capeta que tá em mim! Ok, e você? Mesmo? Então você não tá afim de enfiar um garfo na minha garganta? Não! Eu tô bem agora! Ok! Isso foi muito sus! Algo de errado não está certo! Então... Eu posso ganhar um beijo? Janko! Come! Que nem gente! Ai tá! Por que você afundou bem pra fincha? Não bate no meu nenê! Que queima! Gosto de salgadinho! Perdi a fome! Eu te dou um beijinho em casa! Com licença, senhores! Vou pedir que vocês se retirem do estabelecimento! Ocorreram diversas reclamações! Aaaaah! Vamos embora, amor! Não sabia! Tua capibara! Sua velha fofoqueira! Chega! Deixa a velha! Já tá perto de morrer mesmo! Pesado! Hoje com certeza foi um dia memorável! Vou me certificar de pegar um pio de cabelo de todo mundo para fazer um altar de recordação! Isso parece meio macabro! O que será que ele quis dizer? Ah! Tchauzinho! Velha! Isso! Come bastante! Aproveita seus últimos meses na terra! Tô feliz que tu se resolveu! E eu não vou precisar dormir no tapete da sala! Também estou feliz! Gô! Eu tô com um pressentimento estranho! Você também tá sentindo? Tô! Mas eu não sei dizer se é mau pressentimento ou dor de barriga! Porque eu comi salgadinhos demais! Amor! Tá sentindo isso? Sono! Tô sim! Não! É tipo um pressentimento ruim! Eu acho que algo não tá certo! Sabe o que não tá certo? Ao invés de você calar a boca, me abraçar e dormir, você tá dando um anti-albem místico! Vai dormir, Hossuki! Nossa! Tá bom! Mas não disse que eu não avisei! Sério! Você pediu pra eu te abraçar? Vai dormir, Hossuki! Boa noite! Boa noite, amorzinho! Pera! Você nunca... E eu vou te matar! 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 Tô!